Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Geração Escádima, e hoje, pessoal, vamos fazer o passo a passo dessa linda coruja, aonde vamos fazer o tapete da coruja e também a tampa do vaso sanitário, a redinha. Eu vou deixar pra vocês na playlist onde vocês vão estar pegando, né, essa redinha, pro vídeo não ficar tão longo. Então, quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá pra videoaula! Vamos lá pra nossa videoaula, pessoal? Então, eu vou tá utilizando aqui a minha agulha de 3,5mm e o meu barbante fio 6. Vou dar a laçada aqui na minha mão, aqui com o círculo mágico, né, vou segurar, e aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, dar a laçada na minha agulha e vou fazer mais dois pontos altos aqui. Um, dois, duas correntinhas de espaço, venho aqui nesse mesmo espacinho e novamente vou fazer aqui mais três pontos altos. Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fizemos aí sete correntinhas, laçada na agulha. Vem aqui novamente, vou fazer o leque novamente aqui, pessoal. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Então, ficamos assim. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Subimos três correntinhas, pessoal. Vou pegar esse meu fiozinho aqui e vou fazer assim. Fechei. Agora, vou virar aqui, ó, a minha peça e vou vir aqui trabalhar nesse meio desse leque. Aqui, eu vou fazer novamente o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e, novamente, aqui, três pontos altos aqui dentro. Ficamos assim, pessoal. Leque dentro de leque. Agora, sem dar espaço e nem nada, vamos aqui, ó, trabalhar aqui nessa argolinha aqui, pessoal, um total de dez pontos altos. Então, meu primeiro ponto alto, o segundo, vou fazer os meus dez aqui e eu já volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, meus dez pontos altos aqui dentro. Agora, sem dar laçada, é, sem dar correntinha nem nada, vou dar laçada na minha agulha e aqui, ó, no meio do leque, vou fazer outro leque. Então, aqui, ó, três pontos altos. Duas correntinhas e aqui, novamente, três pontos altos. Ficamos assim. Agora, vou dar a laçada aqui, ó, e vou ver aqui, ó, bem no último aqui, ó, no último ponto alto aqui dos três pontos altos. E vou fazer aqui um ponto alto. Fizemos o ponto alto, ficamos assim. Agora, vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou repetir o leque dentro de leque. Então, três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, ficamos assim. Agora, aqui, ó, sem dar correntinha nem nada, nós vamos aqui, ó, no primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha de espaço, e no mesmo ponto de base aqui, ó, sempre no primeiro e no último, pessoal. Vou fazer outro ponto alto junto aqui, ó. Então, temos dois pontos altos no primeiro ponto de base. Aí, aqui, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto separados por uma correntinha. Aqui no último ponto, novamente, nós vamos colocar dois pontos altos também separados por correntinha. Então, fiz ali, ó, meu primeiro, tem dois pontos altos juntos separados por uma correntinha, ó. Uma correntinha de espaço, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer os meus aqui até chegar aqui nesse último, e eu já volto com vocês. Então, fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto separados por uma correntinha. No último ponto, aqui, eu fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, porque tem que ter dois aqui, pessoal, igual aqui no começo. Então, eu vou fazer aqui mais outro ponto alto aqui junto. Então, ficamos assim. Dois pontos altos aqui no final, e no comecinho também. Agora, eu vou dar a laçada na minha agulha, leque dentro de leque. Então, três pontos altos. Duas correntinhas, e novamente aqui, três pontos altos. Então, ficamos assim. Agora, eu vou dar a laçada aqui na minha agulha. Vou vir aqui, gente, esse ponto alto aqui, ó. Último ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Pra gente ter as argolinhas aqui pra trabalhar depois, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo assim. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar leque dentro de leque novamente. Duas correntinhas de espaço, né, ali, ó. Vamos colocar ali os últimos três pontos altos. E aqui, a gente vai fazer outro aumento no início e no fim. Então, fiz aqui meu leque dentro de leque. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, ó. Nós vamos fazer dois pontos altos, só que separados por correntinha, ó. Fiz ali meu primeiro ponto alto, correntinha de espaço. E o ponto alto aqui também. Nos demais, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. No último aqui, a gente vai fazer ponto alto, é, separado por uma correntinha. E outro ponto alto aqui. Porque a gente vai ter aumento sempre no início e no final. E nos demais, vai ser ponto alto em cima de ponto alto, separados por uma correntinha. A gente vai colocar o leque aqui, e eu volto quando eu chegar no leque, pessoal. Então, como eu falei, pessoal, aqui, ó, fiz ponto alto em cima de ponto alto, separados por uma correntinha. No último ponto de base aqui, ó, da nossa carreira, fiz ponto alto separados por uma correntinha, mais outro ponto alto no mesmo ponto de base. Aqui, repeti o leque novamente. Agora, eu dou uma laçada aqui na agulha. E, ó, no último ponto aqui, ó, do leque, nós vamos fazer um ponto alto. Fizemos o ponto alto, vamos subir aqui novamente. Três correntinhas viraram o nosso trabalho. E aqui, pessoal, novamente, nós vamos fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Laçada na agulha. No primeiro ponto aqui, a gente vai repetir a mesma sequência que a gente tava fazendo na carreira anterior, ó. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. No mesmo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto. Ficamos assim, com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de espaço, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. No último aqui, vamos colocar dois pontos altos juntos, né, separados por uma correntinha, tá? Manter a sequência. Leque dentro de leque. Vou fazer a minha carreira aqui, e eu já volto com vocês. Então, terminei aqui, pessoal, essa carreira. Como eu falei, ó, fiz ponto alto em cima de ponto alto, separados por uma correntinha. Aqui no último ponto alto, eu fiz ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto aqui, ó. Porque temos o aumento aqui, e sempre aqui no último. Fiz aqui o meu leque dentro de leque. E aqui, ó, vou dar a laçada na minha agulha. No último ponto alto aqui, vou fazer aqui, novamente, um ponto alto. Agora, essa carreira, ela vai mudar um pouco. Nós vamos subir aqui, pessoal. Uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer leque dentro de leque, novamente, né? Três pontos altos. Separados por duas correntinhas. E, novamente, três pontos altos. Ficamos assim. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Fizemos três correntinhas, vamos vir aqui no primeiro ponto alto. E vamos fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vamos ir pro próximo ponto alto, e vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, vai ficar essas argolinhas aqui, ó. Em todos os pontos de base aqui, a gente vai fazer três correntinhas, ponto baixo em cada ponto alto de base aqui. Então, a gente vai ter aqui várias argolinhas dessa daqui, pessoal. Até nós chegarmos aqui, tá? Aí, eu volto com vocês, novamente. Então, vamos lá. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. E assim, sucessivamente. Até chegarmos aqui, e eu volto com vocês. Então, estamos aqui, ó, né, com as correntinhas, né, com os pontos baixos. Fizemos aqui até chegar aqui no último ponto alto aqui, ó. Fizemos ali o ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas aqui. E, ó, vamos dar a laçada na agulha e vamos fazer ponto... Vamos fazer o nosso leque dentro do leque, né? Então, três pontos altos aqui, duas correntinhas de espaço, três pontos altos aqui, novamente. Então, ficamos assim. Agora, vamos dar a laçada na nossa agulha aqui no último ponto alto da base ali, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, nosso ponto alto. Ficamos assim. Agora, vamos subir aqui, uma, duas, três correntinhas, virar o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso leque aqui, né, dentro do leque. Três pontos altos. Separados por duas correntinhas e três pontos altos. Então, ficamos assim. Agora, aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Fizemos três correntinhas, nós vamos ver aqui na barriguinha aqui dos nossos... Das nossas correntinhas aqui, das nossas argolinhas. Nessa primeira aqui, nós vamos fazer o ponto baixo aqui, ó, no meio. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos ir pra próxima argolinha, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos ir pra próxima argolinha e vamos fazer um ponto baixo. E a gente vai fazer isso daqui, pessoal, até nós chegarmos aqui novamente. E eu já volto com vocês. Notem que a quantidade de argolinhas que nós temos aqui nessa carreira, nessa primeira carreira, não vai ser a mesma aqui. Porque vai diminuindo. Conforme a gente vai trabalhando aqui nas argolinhas, sempre vai ter a diminuição. Tá? Então, vamos fazer aqui esse mesmo, essa mesma sequência, até chegarmos aqui. E eu volto com vocês. Então, fizemos aqui até chegar aqui, ó, nessa última argolinha aqui. Então, vamos aqui, ó. Uma, duas, três. Vamos ver aqui, ó. Fizemos as três correntinhas, vamos fazer aqui novamente o leque dentro de leque, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Aqui, vamos dar a laçada na agulha no último ponto aqui da base, aqui nós vamos fazer um ponto alto. Então, novamente, nós vamos fazer aqui, ó, três correntinhas, virar o nosso trabalho. Trabalhar leque dentro de leque, novamente. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Fizemos isso aqui, pessoal. Uma, duas, três correntinhas. Fizemos as três correntinhas. Vamos vir aqui, ó. Sempre vamos, quando a gente faz as três correntinhas aqui, nós vamos trabalhar aqui, ó. Pontos baixos aqui, ó. Sempre nas argolinhas, ó. Então, na primeira aqui, temos um ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó. Três correntinhas. E pro próximo espacinho, ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espacinho, ponto baixo. E a gente vai fazer isso, pessoal, até chegarmos aqui. Fazemos o ponto baixo aqui. Fazemos três correntes aqui. Fazemos o leque dentro de leque. Aqui no último ponto alto, a gente sempre coloca ali, é, o ponto alto, né? Pra gente poder ter essas alcinhas aqui. Então, eu vou fazer aqui, novamente, né, com vocês. E, pessoal, a gente vai fazer essa sequência aqui, que a gente tá fazendo aqui no corpinho aqui da nossa corujinha. Quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer o ponto alto, que nem eu falei. Sobe três correntinhas pra iniciar a carreira novamente. E vai colocando sempre os pontos baixos aqui. Faz três correntinhas aqui, ponto baixo aqui. Sempre no meio. Nisso, vai ter a diminuição, pessoal, dessas argolinhas aqui. Então, quando eu chegar a uma argolinha aqui do corpinho da minha coruja, repetindo sempre essa mesma sequência, porque a sequência aqui é sempre a mesma coisa. Aqui, também, sempre vai ser a mesma coisa. O que vai diminuir vai ser a quantidade de argolinhas aqui, em cada carreira que vocês vão fazer. Então, eu vou fazer os meus aqui, até restar apenas uma argolinha aqui de três correntinhas. E eu já volto com vocês. Então, pessoal, fazendo aquela sequência lá, de sempre tá fazendo no meio das argolinhas, depois das três correntinhas aqui dos leques, né? Aqui, ó, ficamos com uma argolinha aqui no final, ó. Pode ver que sempre foi diminuindo, ó. Aqui tem duas, aqui tem três, quatro, cinco, e assim sucessivamente. Diminuiu até termos um total de uma correntinha aqui. Então, aqui, agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou fazer leque dentro de leque. Novamente, então, aqui, ó, três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui. Uma, duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas, vou vir aqui, ó, nessa argolinha aqui, e vou fazer um ponto baixo aqui. Fizemos o ponto baixo, vamos subir uma, duas, três correntinhas, e vamos fazer novamente. Leque dentro do leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui também. Então, estamos aqui. Agora, laçada na agulha aqui no último ponto, a gente vai fazer aqui, ó, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Viramos o nosso trabalho novamente. Agora, nós vamos fazer leque dentro de leque novamente. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Sem, sem fazer correntinha nem nada, a gente vai dar aqui a laçada na agulha e vamos aqui pro próximo leque. E aqui, nós vamos fazer novamente aqui, ó, três correntinhas. Três correntinhas não, pessoal, três pontos altos, que é leque dentro de leque aqui, tá? Duas correntinhas e três pontos altos. Então, essa última carreira aqui, a gente terminou aqui, né, com leque dentro de leque, sem, ó, espacinho nenhum aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer novamente aqui o ponto alto aqui no último ponto de base aqui, ó. Ficou assim por enquanto, pessoal. Então, agora... Nós vamos ver aqui, ó, vamos fazer duas correntinhas e vamos arrematar o nosso fio. Tá feita aqui o corpinho da nossa corujinha, ó. Tá assim, ó. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos trabalhar nessas argolinhas que nós deixamos aqui, ó. Do lado aqui, sobindo, com as três correntinhas e depois fazendo ponto alto no último ponto de base. A gente vai trabalhando essa parte aqui. Então, vou pegar meu outro fio de outra cor pra gente dar uma diferenciada. Peguei meu fio aqui, pessoal, agora de outra cor. Vou fazer aqui a laçadinha na minha agulha. Vou dar uma laçada aqui e ficar segurando aqui esse fio. Vou ver aqui nesse meio aqui, ó. Onde a gente fechou ali o círculo mágico. Aqui, pessoal, eu vou subir aqui um ponto alto. Se vocês quiserem amarrar o fio ali, vocês podem amarrar. Aqui, eu vou fazer... Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos nesse espaço aqui. Ficamos assim. Agora, esse espaço aqui, corresponde a... Como se fosse um espacinho ali normal. Vou dar a laçada na minha agulha, vou vir pra esse próximo espacinho aqui, onde tá a argolinha. Aqui, eu vou fazer leque, novamente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Laçada na agulha, vou pular esse espaço, vou vir pro próximo. Aqui, eu vou fazer outro leque. E essa nossa carreira, pessoal, vai ser toda assim, sempre pulando em espacinho ali. Das correntinhas. Então, fiz aqui o meu leque, novamente. Vou dar a laçada na minha agulha, vou pular esse espaço, vou vir aqui no próximo e iniciar o leque. Então, eu vou fazer sempre essa parte aqui, até a gente chegar aqui, pessoal. Quando chegar aqui, eu venho aqui pra mostrar como a gente faz esses dois ladinhos aqui. Então, eu vou fazer essa mesma, ó. Leque, espacinho. Leque, pulo o espaço. Leque, pulo o espaço, leque. Até chegar aqui, eu volto com vocês. Então, fiz aqui, pessoal, ó. Leque, ó. Em toda a parte aqui, até a gente chegar aqui, ó. Fiz aqui no último espacinho. Agora, eu vou vir aqui, vou dar a laçada na minha agulha, vou pular, é como se fosse pra pular aqui esse espacinho. Eu vou vir aqui, ó, no leque. Vou fazer leque dentro de leque. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Ficamos assim. Laçada na agulha. Vou vir aqui pro próximo espaço, né? Do outro leque. E aqui, eu vou fazer leque dentro de leque também. Então, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, a gente vai voltar pra aquela mesma sequência lá, ó. Laçada na agulha, vou vir aqui nesse espaço aqui, ó. Aqui, eu vou fazer o leque também. Nesse espacinho aqui, ó. Do ponto alto. Fazer duas correntinhas e, novamente, aqui, três pontos altos. Ficamos com o leque ali. Agora, eu dou a laçada na minha agulha, eu volto aqui, ó. Pulo esse espaço, faço o leque aqui. Pulo esse espaço, o leque aqui. Pulo esse espaço, o leque aqui. Até a gente chegar aqui. Pessoal, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Porque agora, é só ir pulando os espacinhos. Aqui, tem o leque. Aqui, a gente pula o espaço. Aqui, a gente vai fazer o leque. Assim, sucessivamente. Até eu terminar a carreira aqui, eu volto com vocês. Então, fiz aqui tudo, pessoal. Até chegarmos aqui, ó. Igual a gente fez ali, ó. Tem um espacinho aqui, ó. Então, aqui, eu vou pegar aqui, ó. E vou emendar aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E vou caminhar com pontos baixos, até chegar no meio do leque, tá? Então, caminhei aqui, até chegar no meio do leque. Aqui, eu vou fazer leque dentro de leque. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Essa carreira aqui, pessoal, vai ser, basicamente, vocês fazerem leque dentro de leque, ó. Então, temos aqui, ó, o primeiro leque dentro do leque. Laçada na agulha, no próximo leque, leque dentro de leque. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Sem dar espaço, nem nada, nem correntinha, tá? Leque dentro de leque. Então, eu vou fazer um leque aqui, outro aqui, outro aqui, até sucessivamente, até chegarmos aqui novamente, e eu volto com vocês. E aqui está, pessoal. Fiz aqui, ó, leque dentro de leque, ó. Em toda a volta aqui da nossa corujinha, ó. Agora, aqui, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vou arrematar o meu fio aqui, porque a gente emendou aqui. Agora, eu vou trocar aqui, pra fazer um detalhezinho aqui, né? Pra nossa corujinha não ficar toda somente nessa cor. Eu vou mudar meu fio aqui, eu já volto aqui com vocês. Então, eu peguei novamente, pessoal, essa cor aqui, que é o rosa chá, novamente, né? Tá aqui, ó, o meio do nosso leque aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, esse daqui, como o leque do meio. Aqui, os leques do lado do leque do meio, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse daqui, ó. A partir do leque do meio, a gente vai pular um leque e vai vir aqui, ó, pro próximo. Aqui. Vou dar uma laçada aqui na minha agulha, né? Ó. Leque do meio, pulamos um leque, vamos vir aqui, ó, no próximo. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fiz aqui o meu ponto alto, vou fazer aqui mais dois pontos altos aqui, ó, nesse leque aqui. Então, ficamos assim, com dois pontos altos. Agora, laçada na agulha. Aqui, ó, entre um leque e o outro, tem esse espacinho aqui, ó. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fizemos o ponto alto, vamos dar a laçada aqui na nossa agulha e aqui, vamos fazer leque dentro de leque. Duas correntinhas de espaço. Vou vir aqui e vou fazer aqui, ó. Mais três pontos altos aqui. Fizemos o nosso leque aqui. Então, aqui, a gente começa com três pontos altos, um ponto alto aqui, leque. Agora, aqui, ó, ponto alto aqui no meio. Entre um leque e outro, ó. Sempre nesses espacinhos. Então, temos aqui, ó, o ponto alto e aqui a gente vai fazer o leque. Então, vamos ter sempre pontos altos separados por leque, tá? Então, a gente vai fazer aqui, pessoal, até a gente chegar aqui, ó. Antes desses leques aqui do final aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui até chegar aqui. Aqui, ó, a gente vai fazer leque dentro de leque aqui, tá? Não vamos pôr aqui, ó, pessoal. Menos aqui, a gente não vai pôr o ponto alto. Então, eu vou fazer até aqui, ó, é, leque, ponto alto, leque, ponto alto, leque, ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Então, eu fiz, pessoal, toda aqui a nossa lateral. Aí, a gente chegou aqui nessa parte aqui, ó, centralizada aqui, ó. Que é a parte aqui do rabinho aqui da nossa coruja. Aqui, pessoal, a gente não vai colocar o ponto alto aqui, ó. Igual a gente tá fazendo aqui, tá? A gente vai fazer leque em cima de leque nesses dois aqui, tá? Somente nesses dois, porque a gente não precisa fazer aumento nessa parte aqui, tá? Então, aqui, ó, temos o ponto alto. Aqui, nós vamos fazer leque. Fizemos o nosso leque aqui, laçada na agulha, que no próximo espacinho, nós vamos fazer leque. Tá? Somente aqui, pessoal. Porque aqui, a gente não precisa de aumento pra ficar aquele detalhezinho lá da corujinha, ela aparecendo um coração, tá? Então, ficou assim. Somente essa parte aqui, ó. Agora, nas laterais aqui, a gente volta a fazer, ó. Aqui é lateral. Ó, tô aqui, ó. Faço ponto alto aqui no meio. Entre um leque e outro. E leque dentro de leque. Então, aqui, a gente vai voltar a fazer leque dentro de leque, ponto alto aqui. Leque, ponto alto. Leque, ponto alto. Até, pessoal, a gente chegar aqui, ó, novamente. Ó, vocês contam aqui, ó. Você entra, pula um, vocês vão terminar aqui, ó. Tá? Com três pontos altos somente. Tá? Então, eu vou fazer até aqui, eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui o ponto alto, ó. E aqui, nesse daqui, a gente vai fazer somente três pontos altos aqui, ó. Pra ficar igual do outro lado, tá? Então, ficamos assim. Uma, duas correntinhas. Arremata aqui o meu fio, vou pegar a outra cor, tá? Aí, ó, podem ver que ficamos aqui, ó, com um leque sem trabalhar. Três leques aqui, ó. Centralizado. E começamos aqui, ó. Então, tá assim a base aqui, ó, da nossa corujinha, tá? Agora, peguei novamente aqui o fio de cereja. Vou dar a laçadinha aqui, ó, na minha agulha. E eu vou começar aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Nós temos os três pontos altos aqui nessa cor diferente, porém, eu vou começar aqui, ó. Aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vai ficar assim, ó. Quer dizer, ponto alto não, ponto baixo, pessoal. Ponto baixo em cima de ponto baixo, aqui, ó. Aqui. Agora, aqui, ó, eu vou subir, né, fazendo pontos baixos aqui, ó. Vou colocar esse fiozinho aqui, porque eu já arremato ele aqui também. Então, aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó, vou fazendo aqui pontos baixos, ó. Subimos aqui, ó. Agora, aqui, eu vou continuar aqui trabalhando os meus pontos baixos. Ficamos assim. Aqui também, ó. Agora, aqui, ó, nesse ponto alto aqui, a gente vai dar laçada na agulha aqui, ó. E nesse ponto alto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Fizemos o ponto alto, uma correntinha de espaço. Voltamos aqui nesse ponto alto e aqui fazemos um ponto alto. Então, fizemos um vezinho aqui, ó. Laçada na agulha, viemos aqui no meio do leque. Fazemos leque sobre leque. Então, três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos aqui. Ficamos assim. Laçada na agulha. Aqui, fazemos em cima do ponto alto, um ponto alto, uma correntinha de espaço, outro ponto alto. Ficamos assim. Tipo, com vezinho ali. Agora, aqui, novamente, leque em cima de leque. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, pessoal. Leque dentro de leque e em cima do ponto alto, um ponto alto separados por uma correntinha. E a gente vai completar essa volta, pessoal. Até a gente chegar aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer aqui pra fazer a próxima carreira. Então, ó. Leque, ponto alto, em cima de ponto alto, uma correntinha de espaço. Voltamos aqui, fazemos outro ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Leque, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, leque. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira inteirinha e eu já volto com vocês. Então, pessoal, eu dei toda a volta aqui, ó. Menos aqui, ó, nessa parte de baixo aqui da nossa corujinha. Que aqui, ó, foi leque em cima de leque, ó. Desde o início. E aqui, ó, sempre os vezinhos, ó. Intercalados ali, ó. Pelos leques, tá? Então, chegamos aqui, ó. Fiz aqui o meu vezinho. Vou vir aqui, ó. Vou fazer ponto baixo em cima dos pontos altos aqui, ó. Vou descer fazendo ponto baixo também. Já escondendo esse meu fiozinho aqui, ó. Pra ficar menos coisas pra gente tá arrematando, tá? E aqui, ó, eu vou fazer, vou ir caminhando aqui com pontos baixos até a gente chegar ali, ó, aonde a gente iniciou. Ó, eu vou caminhar tudo isso aqui e já vou ir arrematando esses fiozinhos aqui, ó. E quando eu chegar aqui, ó, com os pontos baixos, eu volto com vocês. Quando eu chegar aqui, ó, tá? Então, eu vou caminhar aqui tudinho com pontos baixos. Então, eu caminhei, pessoal, aqui com pontos baixos até chegar aqui, ó. Aqui, eu vou fazer, ó, pra emendar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Chegamos ao ponto de partida aqui, ó. Que a gente vai iniciar a próxima carreira. Aqui, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar aqui, ó, pontos baixos. Ponto baixo em cima de ponto baixo aqui, ó. Tá? Até a gente subir lá em cima. Vai ficar meio complicadinho, mas nós vamos trabalhando aqui, ó. Subimos aqui. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço. Vamos vir aqui, ó. Pra esse espacinho aqui e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de espaço agora. Um ponto alto. Leque dentro de leque, tá? Então, essa carreira inteira vai ser leque dentro de leque. E aonde tem vezinho, a gente vai fazer vezinho. Só que agora, em vez de uma correntinha de espaço, a gente vai fazer duas, ó. Aqui, ó. Duas correntinhas, vou fazer aqui o meu leque, ó. Fizemos o leque. Sem espaço, sem nada, pessoal, ó. Nós vamos vir aqui no meio desse vezinho, nós vamos fazer aqui ponto alto, duas correntinhas de espaço e aqui, ó, pra um ponto alto. Leque dentro de leque. Duas correntinhas. Vamos fazer aqui os pontos altos aqui do nosso leque. E aqui, ó, na onde tem um vezinho, um ponto alto separados por duas correntinhas e mais outro ponto alto aqui nesse vezinho. Então, essa nossa carreira vai ser leque, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto dentro do vezinho. Leque. No vezinho aqui, ponto alto, duas correntinhas de espaço, ponto alto. Leque. Vai ser inteirinho, pessoal, até chegarmos aqui e eu volto com vocês. Então, fiz aqui, pessoal, ó. Leque dentro de leque e aonde tinha os vezinhos. O vezinho separado por duas correntinhas. Chegamos aqui. Aqui, ó, eu vou, né, pular aqui, ó, um. Vou fazer uma correntinha, ó. Vou pular aqui um pontinho baixo e vou fazer aqui, ó, pontos baixos até a gente chegar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai fazendo ponto baixo, em cima de ponto baixo. Até chegar aqui embaixo. Aqui, ó. Até a gente tá aqui, ó, esse leque aqui, ó. Na onde termina aqui, ó, os três pontos altos aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou arrematar o meu fio e vou pegar o outro barbante pra gente tá fazendo o biquinho. E assim, a gente vai tá terminada aqui o corpinho da nossa coruja, tá, pessoal? Peguei meu outro fio aqui, pessoal. Vou dar a laçadinha aqui na minha agulha, tá? Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui o que a gente tem sempre aqui, ó? A gente vai terminar aqui. Mesma coisa que a gente vai iniciar aqui, ó. Tá vendo esses pontos altos aqui? A gente vai ir reente eles aqui. Vamos começar a trabalhar por aqui. Vamos fazer aqui, pessoal, ponto baixo em cima de ponto baixo. Até a gente chegar ali em cima aqui no topinho. Aí, caminhamos aqui com pontos baixos. Fazemos uma correntinha de espaço, viemos aqui nesse espaço. Aqui a gente vai fazer duas, tá? Somente aqui. Pra iniciar aqui e pra terminar aqui, tá? E aqui a gente vai fazer, ó, um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Agora, aqui no leque, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó. Ponto alto, três correntinhas e vamos fazer picô. Novamente, nós vamos fazer outro ponto alto, três correntinhas e vamos fazer outro picô. E aqui a gente vai ter um total de três pontos altos, separado, é... Três pontos... Três, não. Cinco pontos altos com três correntinhas e todos com picô. Então, estamos no terceiro aqui, ó. Vamos fazer o quarto. Quarto ponto alto. Três correntinhas, outro picô. E aqui, o último ponto alto. Três correntinhas e o picôzinho aqui. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, ó, onde tem esse Vzinho. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Fizemos o ponto baixo? Uma correntinha de espaço. Vamos pro meio do leque, novamente, vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto, uma, duas, três correntinhas, picô. Novamente, nós vamos fazer isso por cinco vezes, ó. Temos o segundo ponto alto com três correntinhas e o picôzinho. Então, por cinco vezes, a gente vai fazer isso, porque a gente vai ter cinco pontos altos com três correntinhas, né? Pra fazer os picôs em cima. Temos aqui, ó, quatro pontos altos, as correntinhas. E aqui, ó, o picôzinho. O último ponto alto com três correntinhas pra fazer o picô aqui. Fizemos aqui, ó, no leque, os cinco pontos altos com picô. Vamos fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço. Vamos ver aqui, ó, no meio aqui do Vzinho. E aqui, vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. E aqui, ó, nós vamos fazer aqui, pessoal, os nossos pontos altos com picô. Terminamos os pontos altos com picô, igual a gente fez aqui. Uma correntinha de espaço, ponto baixo aqui. Uma correntinha de espaço. O nosso biquinho aqui, novamente, de cinco pontos altos com picô. E a gente vai fazer isso aqui, pessoal, até dar toda a nossa volta. Quando a gente chegar aqui, ó, nesse meio aqui, ó, aqui a gente vai fazer, né, uma correntinha lá, o ponto baixo aqui, ó, no meio, tá? Aqui é onde não tem o Vzinho. E aqui, a gente vai voltar a fazer os biquinhos, novamente. Então, eu vou dar toda a minha volta aqui, e eu já volto com vocês, tá? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, ó, fiz toda aquela sequência lá, ó, tá? De aqui, ó, ponto baixo, correntinha, os nossos pontos altos com picô. Aqui, ó, aonde não tinha o Vzinho, ó. Aqui, somente, eu fiz ali o ponto baixo, e voltei a fazer aqui os Vzinhos, porque, ó, ficou assim, assentadinha aqui, ó, o corpinho da nossa coruja. E aqui, eu fui fazendo, pessoal, até chegar aqui no último aqui, ó, que a gente fez. E aqui, ó, fiz ali a correntinha de espaço ali, e terminei aqui com os pontos baixíssimo até chegar aqui, ó, nos três pontos altos aqui. Então, ficou essa parte aqui, ó, sem trabalhar, ó, tá? Porque aqui, a gente vai encaixar o rostinho da coruja. Então, não tem necessidade de utilizar essa parte aqui. Então, ficou assim o corpinho da nossa coruja, e depois eu vou mostrar ela inteirinha pra vocês, numa superfície melhor. E agora, a gente vai iniciar o olhinho da nossa coruja. E pra fazer o olhinho da nossa coruja, eu vou pegar aqui o fio amarelo mesclado, tá? Vou fazer aqui o círculo mágico. Vou fazer aqui, pessoal, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer mais onze pontos altos. Contando com as correntinhas, vamos ter um total de doze pontos altos aqui, ó. Então, eu vou fazer os meus doze pontos altos aqui nesse círculo mágico, e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui os meus pontos altos, vou vir aqui, vou puxar o meu círculo mágico, fechando ele. E aqui, ó, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar esse círculozinho mágico. Temos doze pontos altos aqui. Então, pessoal, vou subir aqui duas correntinhas, e aqui no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Então, em vez de doze pontos, nós vamos ter um total aqui de vinte e quatro pontos, porque vai ser dois pontos altos pra cada ponto de base, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui, completei toda a minha volta, né? E agora, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo aqui, novamente, ó. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer aqui, novamente, ó. Duas correntinhas, e aqui nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto sozinho, em cima do ponto da base ali. E no próximo, a gente vai fazer aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, pra cada ponto alto de base aqui, nós vamos ter um ponto alto sozinho, e no próximo, dois pontos altos juntos. Então, vai ser essa sequência aqui, que é a base do nosso círculo perfeito, né? Então, temos um ponto com aumento, e o outro sem. Um ponto com aumento, e o outro sem. Eu vou fazer aqui, até completar aqui, toda a minha volta, e eu já volto com vocês. Então, fiz aqui, pessoal, até completar toda a nossa volta, vou vir aqui, ó, no pezinho, novamente, ali, do ponto alto. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, duas correntinhas, e vou arrematar esse fio aqui. Arrematamos o fio, eu vou trocar de cor agora, tá, pessoal? Então, ficamos assim. Então, peguei aqui, pessoal, novamente, o fio da cor cereja, né? Vou vir aqui, ó. Vou dar a laçadinha aqui na minha agulha, né? Então, ficou assim. Vou dar a laçada aqui, ó, porque eu vou fazer o ponto alto diferente aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e num ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto, ó. Fiz o ponto alto. Se vocês quiserem amarrar ali no pezinho, não tem problema. Aqui nesse mesmo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou ter um ponto alto sozinho. E no próximo, nós vamos ter um ponto alto sozinho, novamente. Aí, aqui, eu vou fazer um ponto alto, tá? E outro ponto alto junto. Então, aqui, a gente vai ter um ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto de base, e um ponto alto pra cada ponto de base. Porque o aumento vai ser a cada dois pontos, vai ter um aumento de dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui, eu já tenho a minha base feita aqui, tá? Eu arrematei... Desse daqui, eu já arrematei o fiozinho. Porém, desse, eu não vou arrematar, tá? Essa parte que é do cereja, tá, pessoal? Então, aqui, ó, ponto alto junto, dois pontos altos separados. Um ponto alto junto, dois separados. E assim, a gente vai fazer aqui pra dar continuidade no nosso círculo mágico. Eu vou fazer o meu aqui, pessoal, sem arrematar o fio. E eu já volto pra gente tá emendando esse outro lado aqui também. Então, fiz aqui, pessoal, até dar toda a minha volta. Vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, onde a gente iniciou. Fiz ali o meu ponto baixíssimo, ficou assim, o círculo aqui. E aqui, o outro círculo que a gente cortou o fio, tá? Porém, esse aqui a gente não vai cortar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse é o lado certo. Esse daqui é o lado avesso, tá? Então, eu vou colocar lado certo com lado certo. Eu vim aqui, ó. E vou... É... Trabalhando aqui, ó, pegando as duas argolinhas daqui, ó. Desse daqui e do próximo, ó. Fazendo assim. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. E vou puxando o meu fio e vou fazendo ponto baixo, ó. Vim aqui novamente, ó. Coloco aqui nas duas alcinhas daqui e na próxima. E vou fazendo aqui ponto baixo pra gente tá emendando esses olhinhos, tá? E eu vou fazendo assim com a minha agulha aqui, pessoal. Se vocês quiserem fazer com a agulha de tapeceira, não tem problema. Porém, eu faço assim. Vim ali, ó, pego as duas alcinhas daqui. E as duas alcinhas de lá. Fecho junto com o ponto baixo. E eu vou fazendo assim, ó. No caso aqui, eu vou contar os pontos baixos que eu nem contei. Ó, aí vai ficando assim o olhinho da nossa coruja, ó. Vou fazer mais um aqui. Já vou contar quantos pontos baixos eu fiz aqui pra vocês saberem quando vocês vão fazendo a emenda de vocês, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz sete pontos baixos aqui, ó, pra fazer a emenda do meu olhinho. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Vou arrematar o meu fio aqui, tá? Já vou pegar ali o fio cereja ali. O fio cereja não, o fio rosa chá. Ficou assim, pessoal. E andamos aqui o olhinho da nossa coruja. Vou dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer aquela corujinha com o olhinho esbugalhado, vocês comecem essa primeira carreira com o olhinho preto, tá? Aqui. Ou se vocês quiserem fazer a dor minhoca, vocês fazem desse jeito aqui, e daí vocês fazem aqui e vão puxando os cílios bordados depois. Porém, a minha coruja, ela é diferente. Já vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a minha corujinha feliz, pessoal. Eu dei umas modificadas nela, ó. Não tá colado, só costurei aqui, tá? Bordei os olhinhos. A gente vai fazer essa corujinha aqui, tá? Então, a minha aqui, que eu vou ensinar a vocês, vai ser esse olhinho aqui, ó. Ele é muito bonito, tá? Depois eu vou vir aqui colar com linha de polipropileno, que eu gosto de colar com linha de polipropileno. E olha que corujinha simpática, pessoal. Mas agora eu vou voltar ali e pegar o fio ali pra me ensinar toda essa parte aqui, pra depois chegar no bico e daí a gente começar os bordados do olhinho da nossa coruja. Pra daí nós costurarmos a cabeça da coruja no corpo da coruja. Então, pessoal, eu tô aqui com o meu fio rosa chá, vou dar a laçada aqui na minha agulha novamente. Vou dar uma laçadinha aqui, ó, porém, se vocês quiserem por... Ó, eu vou vir aqui, ó. Rente aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Aqui tá a costura, ó. Vou vir aqui, ó. E aqui eu vou começar a fazer meus pontos altos. Vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. E no próximo eu vou fazer aumento, tá? Então, vai ser essa sequência aqui. Nós vamos fazer três pontos altos sozinhos, tá? E no próximo, no quarto ponto, a gente vai fazer o aumento. Então, aqui, ó. Fiz três pontos altos sozinho. Aqui no quarto eu vou fazer o aumento. E eu vou dar essa volta aqui, pessoal. Até chegar aqui, eu volto com vocês pra gente iniciar esse outro lado aqui, tá bom? Pessoal, é... Eu fiz aqui, ó. O meu aumento aqui. Fiz os três pontos altos sozinhos. E aqui, ó. Nesse último aqui, eu vou fazer também um ponto alto sozinho aqui, tá? Porque não tem como eu... Ó, eu ajeitar ali, tá? E eu vou pôr aqui, ó. No caso, eu vou pôr mais um aqui, ó. Pra ficar bem bonitinha a minha corujinha, eu vou colocar mais um aqui, ó. Mais outro ponto alto ali, ó. Tá? Então, ficou aqui cinco pontos altos sozinhos aqui, tá? Não tem problema. Porque uma parte a gente vai fazer o bico e o outro a gente vai subir o topetinho da coruja, ó. Vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui novamente, aqui, ó. Desse outro lado, vou subir ali, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, como aqui teve um, dois, três, quatro, cinco pontos altos sozinhos, eu vou fazer cinco pontos altos sozinhos aqui, pra daí começar os aumentos com os três pontos altos ali, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto por cinco vezes. E aqui, eu vou fazer os dois pontos altos juntos, tá? E aqui, eu vou fazer por três vezes ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, eu volto a fazer igualmente, né? Até a gente chegar lá do outro lado. Tá? Então, eu fiz aqui os meus três pontos altos. Aqui no próximo, eu vou fazer o ponto alto com aumento. Vou fazer aqui até chegar aqui, pessoal. E eu já volto com vocês. Olha como já tá dando... Já forma o olhinho da nossa coruja. Então, pessoal, dei toda a volta aqui. Ficamos aqui com dois olhinhos esbugalhados, né? Então, agora, eu vou chegar aqui, ó. No início aqui, ó. Do pé do ponto alto ali. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó. Tá aqui nesse primeiro ponto alto aqui. Vou caminhar pro segundo ponto alto com ponto baixo, tá? E pro terceiro. Subir aqui. Pro terceiro ponto alto. Vou dar a laçada na minha agulha, tá? E vou virar aqui. Aqui no meio, pessoal, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. No meio, tá? Tá ali, ó. Gente. E aqui, ó. Em cima desse pé, desse ponto alto aqui. Vou fazer um ponto alto aqui, ó. Fiz o ponto alto. Então, aqui, vou contar. Um, dois, três. No terceiro aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Caminhamos. Agora, eu vou vir aqui e vou caminhar aqui, ó. Por uma vez. Duas vezes somente. Então, fizemos aqui dois pontos baixíssimos aqui. Vou dar a laçada na minha agulha. Vou virar aqui a minha corujinha, os olhinhos dela. E aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó. Gente. Nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó. E vamos fazer outro ponto alto aqui junto, tá? No próximo ponto aqui, nós vamos... Opa. Pegando errado. Aqui no próximo, eu vou fazer também, novamente, ó. Dois pontos altos juntos aqui, ó. Ficamos assim, né? E aqui, ó. Bem rente ali, eu vou fazer outro ponto alto. Vou contar aqui, ó. Um, dois. E vou vir aqui, ó. Vou medir aqui e vou encaixar aqui e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, temos ali um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, pessoal, e vou fazer assim, ó. Uma. Duas correntinhas aqui, agora. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro ponto alto ali, vou fazer um ponto baixo aqui. Vou dar a laçada aqui. E aqui, no primeiro ponto ali, aonde a gente subiu os pontos altos, aqui, eu vou fazer outro ponto alto. No próximo, eu vou fazer mais dois pontos altos juntos. No próximo, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto sozinho. E nos outros últimos dois pontos, eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto de base. Então, aqui no primeiro, temos dois pontos altos juntos. E aqui, no último aqui, ó. Que é grudadinho ali, nós vamos fazer aqui, ó. Dois pontos altos juntos ali também. Então, ficamos assim. Então, vamos contar aqui, ó. O pé aqui, ó. Um, dois, três. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ficamos assim, pessoal. Ó, essa é a parte avessa, tá? Ó, a parte central aqui ficou assim. Que é essa parte aqui da nossa corujinha, tá? Aqui no parte avessa mesmo, eu vou contar aqui, ó. Vou caminhar com pontos baixos por um ponto. Dois pontos. E aqui, eu vou subir duas correntinhas. Subi duas correntinhas. Aqui nesse mesmo ponto de base, aqui eu vou fazer outro ponto alto. E aqui, a gente, ó. Fiz dois pontos altos aqui junto, né? E nos demais, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até termos um total de onze pontos, tá? Então, aqui temos três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. O dez e onze a gente vai fazer junto, ó. Ficou assim. Então, aqui a gente tem... Eu vou ter que... Tive que fechar a janela, pessoal. Começou a chover. Aqui no primeiro ponto, a gente fez dois pontos altos juntos. E aqui no último, a gente também faz dois pontos altos juntos. Temos um total de onze pontos altos aqui na orelhinha da nossa coruja. Aqui, nós vamos subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vamos virar. Tá? Então, nós viramos. E aqui, a gente vai fazer assim, pessoal. Nós vamos vir aqui, ó. E vamos... O próximo ponto, nós vamos vir aqui e fazer um meio ponto. No próximo... Outro ponto, nós vamos fazer aqui um outro meio ponto. E no próximo, nós vamos fazer também outro meio ponto. E vamos tirar tudo junto. Ficou assim. Agora, nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto alto. Fizemos um ponto alto. Vamos vir aqui, ó. E vamos fazer um meio ponto. Outro meio ponto. E outro meio ponto. E vamos tirar tudo junto. Ficamos assim. Agora, aqui, ó. Nós vamos fazer aqui somente um ponto alto aqui, ó. Fizemos o ponto alto. Ficamos assim. Agora, nós vamos subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Subimos três correntinhas. Viramos a nossa... Cabeça da nossa coruja. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto rente ao ponto. E vamos vir aqui e vamos fechar com ponto baixíssimo lá no final da carreira. Fechamos. Uma, duas correntinhas. Arrematamos esse fio. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez desse lado aqui, pessoal. Nós vamos repetir do outro lado aqui pra fazer a outra orelhinha da nossa corujinha aqui, tá? Então, vou vir aqui. Vou contar aqui, ó. Um, dois. Então, aqui a gente sabe que vai ter dois pontos altos juntos. Então, tem três. Vai ter dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, a gente vai por dois pontos altos juntos. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Virei o lado avesso pra manter a mesma sequência que a gente tava fazendo ali. Tá? Vou vir aqui e vou fazer dois. E tá. Fazer dois pontos altos aqui. Nesse mesmo ponto de base. Fiz os meus dois pontos altos aqui. Vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegarmos no décimo ponto ali, a gente vai fazer dois juntos. Então, temos quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, temos aqui, ó. Três, seis, nove e dez. O dez e onze a gente faz junto, ó. Os dois pontos aqui juntos. Subo. Uma, duas correntinhas. Igual a gente tinha feito ali. Viramos a nossa... O rostinho da nossa coruja. Vinhemos aqui nesse próximo ponto. Fazemos meio ponto alto. No próximo, mais meio ponto alto. No próximo, mais meio ponto alto. Igual a gente tava fazendo aqui, ó. Tá? E vamos fechar tudo junto. Aqui, a gente faz um ponto alto sozinho. E aqui, a gente volta a fazer aquela mesma sequência lá. De meio pontos altos por... Quatro vezes, ó. Então, temos aqui um total na nossa agulha aqui de uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhos. Tiramos tudo junto. E aqui, ó. Nós vamos fazer ponto alto sozinho. Fizemos o ponto alto sozinho. Subimos uma, duas, três correntinhas. Viramos a nossa cabeça da nossa coruja. Agora, aqui, nós vamos fazer um ponto alto rente ao ponto ali. E aqui, fechamos, né? Com ponto baixo ali. Daí, ficou assim, ó. A orelhinha da nossa corujinha aqui. E aqui também. Vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas e... Arrematar o meu fio. Arrematamos o nosso fio. Depois, a gente pega e arremata todas essas partes aqui, pessoal. Então, ficou assim, por enquanto. Aqui, as orelhinhas da nossa corujinha. Daí, a gente esconde aqui. Vai ficar mais bonitinho depois que a gente esconder aqui, ó. Tá? E bordar o olhinho. Agora, a gente vai pro bico da coruja. Eu vou pegar o marrom aqui. Uma sobrinha de marrom que eu tenho. Vou vir aqui e vou fazer assim. Uma laçadinha na minha agulha. Faço aquela laçadinha. Conto aqui, ó. Um, dois, três. Vou vir aqui e aqui eu vou começar a fazer o ponto alto, ó. Fiz meio ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer aqui meio ponto alto também. E aqui no próximo, eu vou fazer aqui meio ponto alto. Vou tirar tudo junto isso aqui, ó. Tiramos tudo junto. Ficou assim. Agora, aqui, eu vou dar a laçada na minha agulha. Vou vir aqui nesse meio aqui, ó. Do bico aqui, ó. Entre os pontos altos aqui. Aqui, ó. Vou fazer aqui meio ponto alto. Vou vir aqui e vou pular esse primeiro ponto alto aqui. Vou ir no segundo, vou fazer meio ponto alto. E vou ir no terceiro e vou fazer meio ponto alto também. E vou tirar tudo junto. Fizemos aqui o bico da nossa corujinha. Gente, o bico da minha corujinha, ela é pequenininha. Porque ela é fofinha. Tem algumas artesãs que fazem o bico gigante. Mas a minha corujinha, ela é fofinha. E eu faço o biquinho dela bem pequenininho. Então, ficamos assim. Aí, depois, eu venho aqui e escondo esses fiozinhos aqui. E ela fica assim, ó. Com o biquinho bem discreto. Porque a minha corujinha, ela é fofinha. Agora, a gente vai bordar os olhinhos. Então, pessoal. Peguei aqui o fio preto, tá? Vou vir aqui, eu vou fazer o círculo mágico, tá? E aqui, eu vou fazer 12 pontos altos. Contando com as correntinhas. Então, subo duas correntinhas. E aqui nesse círculo mágico, eu faço 12 pontos altos. Eu vou fazer os meus 12 pontos altos. E eu já volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, meus 12 pontos altos aqui. Vou puxar já o meu círculo mágico aqui pra fechar ele. E vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Ponto baixíssimo, tá? E vou fazer aqui duas correntinhas. Vou vir aqui, pessoal. E vou pegar aqui um tanto de fio. Porque a gente vai ter que deixar um tanto de fio pra bordar o olho da nossa corujinha. Cortei aqui, tá? Vou puxar aqui, ó. E tá assim. Porque a gente vai bordar o olho da corujinha. Por isso que eu deixei esse espaço aqui. Agora, a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro, tá? Eu vou arrematar aqui, ó. Eu já fiz aqui, ó. Os meus dois fiozinhos aqui, ó. Eu vou arrematar essa parte aqui do círculo mágico. Pra gente tá bordando o olho da nossa corujinha. Então, pessoal. Tô com aqui as minhas duas bolinhas, né? Do olho da minha corujinha. E eu vou posicionar elas assim, ó. Tá aqui o meio aqui, ó. Eu vou posicionar rente aqui, ó. Fazendo assim, ó. Tá? E desse outro lado aqui, também vai ser aqui. Se vocês quiserem pingar o pinguinho de cola, vocês podem fazer aí da preferência de vocês. Tá? Então, eu vou separar aqui um olhinho pra mim tá trabalhando. Peguei aqui a minha agulha de tapeceiro, tá? Vou passar aqui o fio da minha agulha. Então, eu vou posicionar. Já passei aqui meu fiozinho, ó. Vou posicionar aqui, porque eu vou querer trabalhar essa parte aqui sobindo, ó. Pra fazer os cilhozinhos aqui, tá? Então, eu vou segurar aqui, ó. Vou vir aqui e vou, ó. Posicionando ali, ó. Vou puxar aqui, ó. O meu fio. Então, aqui já meio que, ó. Passei ali. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nessa parte aqui, vou inserir a minha agulha aqui e vou caminhar aqui, ó. Até o próximo espaço. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, ó. Eu vou ir caminhando com a minha agulha. Pra ir bordando aqui o olhinho. Essa parte aqui é meio chatinha, mas... Nada do que ter um pouquinho de paciência, ó. Vou vir aqui, ó. Vou subir com o meu fio. Até aqui, mais ou menos. E vou puxar. Pode ver que já tá saindo o olhinho aqui da nossa coruja. E o que eu fazer desse lado, pessoal? Vocês vão fazer do outro lado também. Tipo, não tem segredo, sabe? É fácil. Você tem que ter um pouquinho de paciência. Ó. Já tá aparecendo ali o desenho, ó. Eu vou vir aqui novamente, ó. E mais ou menos aqui, ó. Ficamos assim. Então, tá aqui. Aqui, pessoal. Eu quero subir o olhinho da minha coruja, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Aqui nesse ponto aqui. Vou inserir a minha agulha aqui. E vou puxar aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu vou descer aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Tá? E vou pôr a minha agulha ali novamente. Eita, com as orelhinhas, tá? Ficamos assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer o outro cilhozinho. Faço três cilhozinhos. Ficou assim. Tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui. E vou vir aqui, ó. E vou fazer essa mesma abordagem aqui. Até completar aqui o olhinho aqui, ó. Abordamos aqui, ó. Essa parte. Agora, eu vou vir aqui pra desenhar até aqui, ó. Vou vir aqui. Vou pular aqui, mais ou menos. Um, dois, três. Mais ou menos aqui, ó. Aqui, eu volto a abordar até chegar ali no olhinho dela, ó. Vou vir aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou puxar. Aí, eu venho aqui mais pra cima, ó. E venho aqui, volto aqui novamente. E aqui, a gente vai bordando. Até a gente chegar ali, ó. E olha como já ficou aqui, gente. Bordei um olhinho já da minha corujinha. E ela ficou bem bonitinha. Bem simpática. Vou vir aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Pra já encaixar ali o meu fio. Vou vir aqui, ó. E vou puxar aqui. Aqui, eu vou arrematar. E eu vou bordar, pessoal. O que eu fiz nesse olhinho aqui. Eu vou fazer nesse. Vou, novamente, como eu falei pra vocês. Eu vou posicionar aqui. E o que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado aqui. Então, pra não enrolar tanto o nosso vídeo. Eu já tenho aqui a minha corujinha aqui, ó. Não colei ainda, pessoal. Vou colar com fio de polipropileno. Mas eu vou ensinar vocês a colocar ele no corpinho, né? Então, tá aqui a minha corujinha simpática. Eu vou fazer uma florzinha pra pôr aqui. Mas eu vou deixar o passo a passo pra vocês na playlist, tá? É... Tanto a tampa do vaso, quanto o tapete da pia, é o mesmo modelo da coruja. Então, eu vou deixar aqui pra vocês a redinha. Eu também vou deixar pra vocês na playlist o passo a passo da redinha, tá? Que eu utilizo em todas as minhas... As minhas peças. O pé do vaso eu vou gravando aqui com vocês tudo certinho, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui, pessoal. Essa parte aqui, a gente vai vir aqui, ó. Vou posicionar ela, ó. Lembra que eu falei que a gente não precisa fazer toda essa parte aqui? Então, a gente não vai precisar mesmo. Eu vou vir aqui, ó. Encaixei aqui, ó. Pode ver que a cabecinha aqui deu certinho aqui, ó. De começar aqui, ó. E terminar aqui, ó. O nosso bicozinho ali, ó. E tá aqui, ó. Eu vou costurar, pessoal. Vou costurar toda essa cabeça aqui da nossa corujinha, tá? Eu vou vir aqui e vou fazendo com o fio invisível na cor rosa chá, tá? Eu vou fazer essa costura. Vou mostrar aqui como é que vai ficar aqui atrás. Vai ficar assim, pessoal, aqui atrás. Aqui, eu vou vir aqui, ó. E vou costurando aqui normalzinha. Aqui, ó. Pegando entre os pontos. Não deixando vazar pro lado certo, tá? Da peça. Aqui, eu vou passando a minha agulha, né? Até eu costurar toda essa parte aqui. Então, eu vou tá ali com o meu fiozinho. Eu vou tá aqui passando a agulha aqui, pessoal. Vou meio que fazer uma simulação. Pegando aqui. Pegando uma parte daqui, ó. Tipo, essas duas correntinhas aqui. Pego aqui, passo, fio, costuro. Vem aqui, costuro. Até chegar aqui. Então, eu vou fazer isso daqui, pessoal. E eu já volto aqui com a minha corujinha costurada e terminada aqui pra vocês estarem vendo, tá? Pessoal, terminamos aqui a nossa corujinha, né? A gente costurou tudo. Ficou aqui, ó. Invisível aqui a nossa costura aqui, ó, né? Que eu fui passando, ó. Entre as pontinhas ali, ó. Tá aqui. E agora, a gente vai fazer aqui a flor... Essa florzinha, eu vou deixar pra vocês o passo a passo, pessoal, na descrição do vídeo. E também, pessoal, vou deixar na playlist aí das corujas pra vocês, tá? O olhinho tá tudo aqui. Agora, a gente vai tá trabalhando aqui essas argolinhas de trás. Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho verde. Ó. Vou dar laçadinha aqui na minha agulha. Vou pôr a minha corujinha ali do lado. Eu vou vir aqui, ó. Nesses espacinhos aqui, ó. Aqui, pessoal, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui e vamos subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Um, dois, três. Três correntinhas. Vamos fazer um picôzinho aqui, ó. No topinho desse ponto alto. Fizemos aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas e vamos voltar aqui, ó. Pra finalizar, pra ficar com a pétalazinha aqui, ó. Então, fizemos a primeira pétala. Vamos fazer uma, duas. Três correntinhas. Vai dar aqui, ó, pra gente alcançar aqui a segunda. Espacinho ali, ó. A gente vai vir aqui. Vai fazer o ponto baixo. Vai fazer uma, duas correntinhas. Aqui mesmo, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vamos vir aqui e vamos fazer o picô. Fizemos o picô. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas e vamos voltar aqui, ó. E fechar aqui com ponto baixo. Ficou assim a outra pétalazinha. Já arrumo aqui, pessoal, pra vocês verem como vai ficar bonitinho. Uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui no próximo espacinho. Aqui, novamente, nós vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Picô. Fizemos o picô aqui. Uma, duas correntinhas. Deixa eu puxar meu fio aqui. Eita, caiu. E agora, eu vou vir aqui embaixo, feitas as duas correntinhas e fazemos o ponto baixo. Vamos vir aqui, ó. Fazer uma, duas, três. Vamos ir pro próximo espacinho aqui. E aqui nesse próximo espacinho, pessoal, nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui e fazer aqui um ponto alto. Fizemos o ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Fazemos aqui o nosso picô. Fizemos o picô. Uma, duas correntinhas. Voltamos aqui. E fazemos o nosso ponto baixo. Uma, duas correntinhas e arrematamos esse fio. Depois a gente arremata aqui esses fiozinhos de trás. E olha que lindeza. Eu vou aqui arrematar aqui pra vocês verem certinho. Mas olha que lindeza que ficou aqui a nossa florzinha, pessoal. E a gente vai tá agora costurando aqui. Então, eu vou arrematar ali. Vou costurar aqui e vou gravar um videozinho pra vocês verem como ficou, pessoal. Então, a videoaula foi essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa corujinha, né, fofinha, né? E feliz. Tá pronta aqui, né? Bem lindinha, bem fofinha. E ficou mega econômica, pessoal. Então, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos e com as amigas. Beijinhos, pessoal. E fiquem todos com Deus. Tchau!